Combatentes, Ritunulo, Ressinual, o reatão com decoração e reâmbito comemoração loram proclamação independência, Madala Ratnulo, Ressincia. Vice-presidente do Conselho Combatente da Libertação Nacional, município Bobonaro, Lúcio Diniz Marquês Onsar Hateten. Com decoração, Estado do Timor-Leste, forró e valoriza a combatente sirenia, contribuição e luta pela libertação nacional nian. Também é combatente sirenia e unidade, onde desenvolve Ritunulo no Timor-Leste. Ex-secretariado Rezão 4, José Agostino Sequeira Somocho, afirma, contribuição com decoração, né, também combatente sire, contribuiu a luta pela libertação nacional. O que é a libertação social? A libertação... Arquem, a libertação capitalista, o Serviço Itano-Belowski, o Serviço Itano-Bel, português de Nova Arbó. Também, e também a resistência a lei da Mesa-Mesa-Greia. Presidente da Autoridade do Município Bobonaro, Alessandro Pires, agradece ao Estado do Timor-Leste. Também reconhece o nosso sofrimento no combate da Síria e o tempo fundo. Agradeço ao Estado que reconhece o nosso sofrimento, o sacrifício e o processo que passou no Luba. Com a declaração, o Instituto Itafor, o Estado de Liliu, o Presidente da República, o presidente da República, mas o processo que passou no Luba e o processo que passou no Luba. E nós, a gente, 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 a gente. O combate da Sira Neberretan, com decoração em maioria nível grau 3, o Ordem Nicolau Lobato, 8 a 14, e o Rito Nulo, Rassin Rito, no Ia Retan, Ordem Fulunain, 15 a 19. O se fronteira é abobinar, Humberto dos Santos e Artateli. Agradeço ao Luba, Humberto dos Santos e Artateli.